Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Deixa eu abrir a janela, né, pra entrar claridade nesse dia que eu tô muito feliz porque vocês lembram que eu fiquei de recuperação, né, gente? Sim, fiquei de recuperação, fui lá na escola, fiz a prova de recuperação e depois ainda fiz a recuperação final porque é assim, gente, o que acontece? Eu tinha ficado de... Gente, que susto, gente, que susto, meu Deus do céu Mas eu entrei mesmo assim, mó, ó, tchau Mas eu sei que eu consegui recuperar Consegui recuperar a nota que eu precisava no bimestre e passei! Então, o que significa que eu vou me formar? Vou passar de ano, né, gente? Ainda bem, ainda bem Tô aqui com essa roupa nada combinando, essa camiseta e o short de pijama Mas, é... porque eu coloquei pra gravar um vídeo de games Então eu gravei um vídeo de Roblox com essa camiseta e eu fiquei com o short de pijama mesmo porque isso é um segredo, né, gente? Ninguém tá vendo a parte de baixo, então pode ser qualquer uma Mas agora eu vou tomar um banho, então lavar meu cabelinho e pra depois secar e tudo mais, fazer minha maquiagem Então, bora lá Porque, ó, são... que horas agora? Deixa eu ver Três? Já são três? Já são três! Por mais que pareça muito tempo Não é muito tempo, né? Porque eu tenho que estar 5 horas 5... 5 e meia? 5, 5, 17, 17 e 5, né? Bom, não sei se eu queria tomar meu banho aqui Então eu já volto pra conversar com vocês Espera aí, então, gente Nossa, espinha no meu testa Qual que é isso? Saí do banho agora E eu lavei o cabelo, né? Então eu tô secando aqui agora E... É isso Prontinho Cabelo sequinho E, assim, eu ainda vou fazer babyliss no meu cabelo, né? Que é aquilo que deixa ele enrolado Então eu só sequei por enquanto Eu não vou... Não vou finalizar com esse olhinho Que eu gosto de passar um olhinho, né, gente? No meu cabelo depois Mas só quando eu vou deixar ele liso Quando eu vou fazer babyliss Eu... Eu não passo porque... Não sei também Porque eu acho que falaram uma vez também Que se você passar olhinho antes de fazer babyliss Queima o cabelo Eu não entendi também Eu não sei se é verdade, né, gente? Não sei se é verdade, mas... Ó, vou fazer um expose de aqui sem Eu falei pra Duda vir aqui em casa Pra gente arrumar juntas Só que ela falou assim Ah, eu falei Ah, vou tomar um banho então E vou lavar meu cabelo Aí ela falou assim Tá bom, vou tomar banho e lavar meu cabelo aqui também E aí eu vou aí fazer minha maquiagem e tal E aí, gente, ela falou Tá, não faz a sua maquiagem, tá, Luísa? Aí eu falei assim Tá bom, não Vou fazer minha maquiagem então Vou te esperar Eu não sei, gente Ai, ela tá atrasada Vou falar pra ela quando ela chegar Tá atrasada Brincadeira, gente Quer dizer, brincadeira não Mas ela tá Mas ela foi cantar parabéns pro primo dela Então Eu vou esperar Eu não sei se eu espero Ou se eu já faço a minha maquiagem agora Mas eu vou esperar, né Ela pediu pra esperar Vou esperar Vou esperar mais um pouquinho E é isso aí Duda, chega logo Finalmente, né, gente? Tô brincando, gente Finalmente, né? Foi tipo Eu gravei falando assim Nossa, gente Será que a Duda vai chegar logo? Aí eu gravei Cinco minutos depois Ela chegou Ainda bem, gente Viu? É a conexão É a conexão Então agora O que a gente vai fazer? Agora Eu vou pegar o meu negócio Estamos fazendo as nossas maquiagens agora E assim, gente Eu e a Du inventamos Quer dizer, a Du inventou De fazer um olho diferente nela E eu achei que ficou muito legal Fecha o zóio, mostra Fecha o zóio Fecha o zóio Olha só Gente, eu gostei muito de como ficou Eu gostei, gente Eu achei que ficou muito diva E agora Eu tô tentando fazer um Esfumado preto normal no meu olho Fica fazendo muito, né Acabei a maquiagem Vou passar um fixador Eu acabei de fazer A parte da pele do olho E agora eu vou passar rímel Que vai melhorar tudo, gente Porque parece que não tá muito bom Mas quando eu passo rímel, melhora Gente, já estamos saindo mais atrasadas Eu tô colocando aqui a minha beca Porque tava no carro, né, gente Tá presa? Fiquei presa! Tá tudo aqui Tá certinho A gente fecha aqui, ó Vai ficar meio amassada, né Um pouco, né, gente Mas tudo bem Vocês estão ansiosas? Tô muito ansiosa, gente Fora que eu vou falar Vou falar lá na frente Todo mundo Nossa, travei tudo Eu vou falar A Duda também vai falar Vou falar, gente Tô muito nervosa Então a gente tá muito nervosa Cadê os textos? Cadê os textos? Aqui no meu celular Mas eles vão imprimir? Tá lá na coordenadora já Gente, nós chegamos aqui agora na formatura As meninas já estão aqui E aí, gente? Tão ansiosas? Gente, eu acho que vai ser muito Tipo, uma tensão, assim Mas muito legal Eu tô muito feliz que eu passei de ano E eu tô ansiosa pra festa Porque tem primeira colação de grau Depois da festa, né, gente? Luísa Aguilar de somente Chamamos agora as irmãs Gabriela Yasbeck e Luísa Aguilar de para proferirem o seu discurso Primeiramente, a gente queria muito agradecer a presença de cada um de vocês Porque hoje é um dia muito importante pra todos nós E a gente tá muito feliz com a presença de vocês aqui E a gente vai homenagear hoje os nossos amigos Foram quatro anos muito diferentes do que estávamos acostumados E podemos dizer, anos de físicas Anos de transformação de nossos corpos, de nossos sonhos Anos de passar da infância à adolescência De assumir novas responsabilidades e autonomia Não bastasse tudo isso, tivemos dois anos de isolamento Somos vencedores Tivemos que aprender a nos aproximar e reaprender depois da aula online Tivemos que superar mais medos, mais traumas e mais perdas Na maioria das vezes, soubemos conviver e nos respeitar Mas tivemos momentos de intrigas como em qualquer sala de aula Lutamos, sobrevivemos e crescemos Trilhamos este caminho juntos Chegamos ao término de um momento de grande importância Encerramos mais um ciclo A partir de hoje, parte da nossa história vai ficando pra trás Mas com certeza, tempo nenhum apagará o que passamos juntos O que juntos vivemos E não há como descrever vários anos de amizade em palavras É muito mais do que um simples abraço Ou até uma colinha na hora da prova, né? É o valor da amizade Mesmo que a afinidade não seja entre todos Cada um de nós Cada um de nós deixou um no outro Um gesto, uma marca e uma lembrança Partilhamos cada descoberta, desafio e conquista Dividimos medos, incerteza e insegurança Mas somamos esperança, ansiedade, força e alegria Ao lado de vocês, os estudos, os dias difíceis, os dias de cansaço Se tornaram mais fáceis Mesmo que houver distância, nada vai conseguir tirar cada um de nós corações Porque amigos a gente leva pra vida toda E quando estivermos bem velhinhos, vamos nos lembrar Nossa, como foi bom o Fundamental 2 na escola de Tendeiras O tempo vai passar, mas eternas lembranças irão ficar Um dia nossos filhos irão ver nossas fotos e perguntar Quem eram aquelas pessoas? E diremos que eram nossos amigos Talvez não lembremos mais dos nomes de todos Mas nunca nos esqueceremos dos momentos em que convivemos juntos Das confusões, discussões e gargalhadas Agora vamos enfrentar uma nova etapa em nossas vidas Em que alguns permanecerão unidos E outros apenas encontraremos por aí ou nas redes sociais Mas valeu passar por tudo isso Pois guardaremos no coração todos os momentos vividos nesses 4 anos As tristezas, as alegrias, encontros, desencontros Cada sonho construído e cada objetivo atingido Parabéns aos formandos da melhor e mais difícil turma de todos os tempos O nono ano 2023 da escola Pitangueiras Luisa Aguilar de Sorrentino Luisa Aguilar de Sorrentino E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora a gente vai se trocar. Então bora lá. Gente, e assim, a gente mal chegou. Já não tô aguentando mais esse saltinho. Já meu pezinho já tá doendo. Tá doendo. Gente, olha que demais. A gente vai ali tirar... Gente, a gente vai tirar umas fotinhos ali, né, Du, depois. Então tá bom. Cadê? Onde que a gente foi? Tá aqui em cima? Gente, e agora a gente vai onde? Com o... Robôzão. E a gente... Tirou o saltinho. Tirei o saltinho também. Todo mundo... Porque o pé tá doendo muito já. E agora... E agora a gente vai lá dançar com o robô. Né, Miguel? Vamos lá. Não é robô, pro vídeo! Tirei o saltinho também. Gente, a festa ainda não acabou, mas eu já tô quase no estado do fim de festa. Porque eu já tô... Eu já tô começando a ficar com... Tentava, tipo... Meio... Meio... Como fala? Como fala? Ainda não acabou a festa, mas eu já tô quase... Quase no estado do fim de festa. Tá cansada, Lu? Por quê? Porque eu já tô sem safado. Mostra a cor do seu pé embaixo. Ah, mas não tá tão sujo, ó. A escola tá limpa, hein, gente? Ah, a dona da escola tá de parabéns. Alguns momentos depois... É tudo vazio. Já não tem mais pau, ninguém aqui. E claro, né? Os fins de festa. É fofoca? É, sim. É fofoca? Ó, as duas fofocaram. Gente... Mentira! Não, vem cá, que eu vou repassar a fofoca. Acredita? Ó, sério. Vocês vão ser barridas do salão. Meu Deus, é mesmo, gente? A gente pode ajudar a barrer. E vocês vão ter que ajudar a barrer. Se não, vocês vão ser barridas. Olha lá, a Cle já tá assim. Ah, vai embora nunca! A Cle ainda tá aqui. A Cle tá assim, tem que fechar a escola, né? Bora! A Cle tá assim, gente... Pode ir embora, por favor, né? Olha lá, ela vai fofocar também. Agora fofoca com a gente, então. Gente, a festa tá acabando agora. Tô aqui com o Miguel, irmã da Duda. Manda um beijo. Beijo! Gente, estamos o quê? Até o último segundo da festa. Estamos errados? Não estamos errados, não é mesmo? Gente, e eu... Eu contei no canal da Luvinco, mas eu vou contar pra vocês aqui também, que desde 2017, eu e a Lu, a gente sempre fica... Vamos virar pra cá, porque a luz tá meio bonzinha, gente. E a luz melhorou aqui. A gente sempre fica até o final das festas, né, gente? Aí a gente vai ajudar a barrer o salão, desmontar as coisas. É isso que a gente vai fazer aqui, gente. Porque, ó... Tipo isso, gente. Só tem uma meia dúzia de renda aqui. É tudo para a nossa família. Tudo para a nossa família, gente. As únicas pessoas que sobraram são da nossa família. Por quê? Porque a gente fica até o último segundo, aproveita até o final da festa. Então estamos errados, não é mesmo, gente? Gente, aqui onde aconteceu a cerimônia também tá vazio. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixem muitos likes. Eu amo compartilhar meu dia com vocês. Espero que vocês gostem também. Eu amei, amei demais a minha formatura, a minha coleção de grau. Fiquei muito feliz que eu me formei. Passei de ano, né, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Oi, pateta. Tudo bem? Tchau, pateta. Beijo. Tchau, pateta. 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 Tchau, pateta.